Música Olá amigos Marajó do Cultural A gente está se aproximando do final do ano E consequentemente aproximando do carnaval E por esse motivo a gente vai gravar um vídeo especialmente Para o estado do Pará na avenida Significa que a gente vai homenagear os momentos Que o estado do Pará e o Marajó tiveram na avenida Seja nas escolas de samba ou nos festivais de Parintins também Que é um olhar diferente também não na avenida Mas um olhar amazônico Lembrando que esse ano que passou A gente teve a avenida sacudida pela crítica social Da escola acadêmica do Tuiuti E nós esperamos esse ano novamente Que a gente pode ter crítica social sim na avenida Mas vamos ao vídeo A gente traz 5 grandes momentos Que o estado do Pará e a ilha do Marajó Tiveram na avenida o seu esplendor Nós começamos pelo ano de 2004 Quando a escola de samba viradouro do Rio de Janeiro Resolveram homenagear o estado do Pará O tema foi o Círio de Nazaré O tema do enredo eles renominaram Pediu para parar, parou Eu vou para o Círio de Nazaré E resolveram fazer esta homenagem Que foi muito bonita E com certeza muitos paraenses ficaram ligados E gostaram bastante Assim como outros temas que já tinham sido abordados antes Lembrando que em 1975 A escola Estácio de Sá Também trouxe um tema parecido Abordando o Círio de Nazaré Mas dessa vez a gente vai mostrar A escola de samba viradouro Porque foi a mais recente no ano de 2004 Que resolveu homenagear o estado do Pará E o segundo vídeo a gente sai um pouco do clima do carnaval E vai para o festival de Parintins O ano era 2006 E entre os dois bois garantido e caprichoso A gente vai começar pelo boi caprichoso Ele resolveu homenagear a lenda dos caruanas É o espírito dos índios do Marajó A temática do enredo Lembrando que no festival de Parintins Se escolhe vários temas No caso se encaixa na empagelância E entre os temas estava O Aui Marajóara Que foi homenageado durante o ano de 2006 Pelo boi caprichoso No terceiro vídeo a gente volta para as escolas de samba do Rio de Janeiro E no ano de 2013 A escola de samba Imperatriz Leopoldinense Também do Rio de Janeiro Resolve homenagear o estado do Pará Ela traz o enredo Pará, o muiracitã do Brasil E nessa temática ele falava de ancestralidade De história da Amazônia Especialmente do estado do Pará No quarto vídeo a gente volta para os festivais de Parintins E a gente já tinha falado do boi caprichoso E dessa vez a gente ia falar do boi garantido O ano era 1998 E entre as temáticas estava um dos temas mais importantes da história do estado do Pará Eles resolveram homenagear a cabanagem Isto mesmo, a revolução da cabanagem O tema foi Nos tempos da cabanagem E foi um tema muito bonito Que você vai poder curtir um pouquinho do vídeo no canal E o quinto vídeo para fechar com chave de ouro A gente volta novamente para as escolas de samba do Rio de Janeiro E dessa vez a escola de samba é a beija-flor de Edinópolis O ano também era 1998 O mesmo ano que o boi garantido resolveu homenagear a cabanagem Mas a escola de samba resolveu homenagear a lenda dos caroanas O mesmo tema que o boi caprichoso resolveu homenagear em 2006 Foi um tema muito bonito A beija-flor nesse ano ganhou o carnaval do Rio de Janeiro E até hoje é lembrado Muitas pessoas, muitos paraenses, muitos marajoares Gostam da beija-flor até hoje inclusive por causa disso Eu vou deixar um trecho Pegada de africano, hein? A luta continua, meu povo